Nesses frascos estão sendo envasadas a primeira vacina totalmente brasileira. A Butanvac é produzida no Instituto Butantan, em São Paulo, o mesmo laboratório que envasa a vacina chinesa Coronavac. Neste ano já foram produzidas mais de 8 milhões de doses, todas à espera do fim da terceira fase de testes e a aprovação da Anvisa para ir direto para o braço do brasileiro. A Butanvac promete ser uma vacina mais barata do que as atuais concorrentes do mercado. Uma dose vai custar cerca de R$ 10. A Coronavac, popular no Brasil, é vendida a R$ 58 e a Pfizer a R$ 100. A ideia do Butantan é exportar a nova vacina para países mais pobres, principalmente na África, onde a vacinação contra a Covid ainda é lenta. Como ela usa uma plataforma que é muito comum de ser utilizada para a produção de vacinas para a influenza, praticamente qualquer lugar que se produz a vacina para a influenza poderia produzir a Butanvac e isso reduz muito o custo. Então, principalmente para países muito pobres, isso pode ser uma vantagem gigantesca. A Voz da América entrou na fábrica do Butantan para descobrir o que diferencia a nova vacina brasileira. Na receita da Butanvac, o ovo de galinha é essencial. São 520 mil ovos utilizados na produção de um lote. Um por um, todos são testados. Depois de garantir a qualidade, 86 agulhas perfuram e inserem um líquido com um vírus chamado Newcastle. Ele infecta aves, mas não causa doenças em seres humanos e foi modificado geneticamente para produzir a proteína S, que permite a entrada do coronavírus nas células. O vírus se reproduz dentro do ovo por até 3 dias. Depois, essa máquina corta o topo do ovo e retira o líquido, que é purificado e transformado no IFA, que vai ser utilizado para produzir a Butanvac. O processo inicia-se com o recebimento desse insumo, desse IFA. E após o recebimento, nós realizamos o processamento de envase do produto. É um processamento muito crítico, onde requer muitos controles em processo, e requer muita análise, muitos cuidados para que o produto saia com qualidade. O Butantan conta com parceiros nos Estados Unidos e em outros países para testar a Butanvac, como no Vietnã e também na Tailândia. Os tailandeses divulgaram os primeiros resultados preliminares dos testes, que mostraram boa taxa de segurança e também uma boa taxa imunológica. Menos de um terço dos participantes tiveram alguma reação à vacina. Nenhum caso grave foi registrado. O perfil de segurança é excelente. Mais uma característica. Quer dizer, o fato de os conhecimentos terem evoluído, nós já estamos falando de uma segunda geração de vacinas. Já não é mais a geração inicial. Já é a vacina 2.0. Por quê? Porque nós aprendemos com as vacinas anteriores e agora nós sabemos o que é uma boa vacina para o COVID. Então, essa já incorpora algumas dessas modificações. É uma vacina que será mais imunogênica. Os estudos clínicos em animais já demonstraram isso e que, portanto, nós poderemos usar menores doses da vacina por pessoa. Com isso, o quantitativo de doses pode ser aumentado. A meta é finalizar os estudos até o final deste ano e conseguir a aprovação da Anvisa até o começo de 2022. Por ano, o Butantan terá a capacidade de produzir 100 milhões de doses, que devem ser usadas inicialmente como vacina de reforço no programa vacinal do próximo ano. Para a Voz da América, Edgar Maciel